Bom dia a todos. Estou aqui com o Sargento Flávio, do Corpo de Bombeiros. Sargento Flávio, ocorreu um acidente na MG 050 nesta manhã, vocês fizeram atendimento. Eu gostaria que o senhor nos falasse brevemente o que aconteceu. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, por volta das 9 horas, ali próximo ao local conhecido como Vendinha, logo depois do pedágio, houve uma colisão frontolateral entre dois veículos. Um Safira, que seguia sentido Pinhoim, Capitólio, perdão, Capitólio, Pinhoim, e um sentido contrário. O veículo Safira ia fazer uma conversão para entrar em uma estrada vicinal, quando não percebeu que vinha outro carro, esse Honda Civic, e veio colidir. Havia três vítimas, um no Honda Civic e dois no Safira. Todos os pacientes estavam conscientes, orientados. O condutor do Safira teve uma fratura na perna esquerda, na região do tornozelo. E todos os três foram encaminhados para Santa Casa. Dois com o SAMU e um com o bombeiro. Certo. O senhor disse que eles estavam com cinto de segurança, e isso aí foi um dos motivos que não foi um acidente pior, de pior gravidade? Com certeza. Todos os itens de segurança do carro é importante estar usando. Cinto de segurança, usar, no caso, se for parar em uma beirada de rodovia, usar o pisca-alerta, dar a sinalização adequada, se for fazer uma conversão na via, verificar todos os itens de segurança, seja pneus, freios, sistema de ABS, sistema airbag, fazer todo um check-up no carro. Por quê? Porque são itens de segurança e precisam estar funcionando na hora que você necessita.